O entusiasmo do produtor e o clima. Para o governo, essa é a combinação que faz a safra de grãos 2016-2017 superar o recorde. A expectativa é que a produção passe dos 234 milhões de toneladas, o que representa um aumento de mais de 25% em relação à safra anterior. O produtor, com a sua gestão, com o seu profissionalismo, com o seu crescimento em termos de cuidado, em termos de tecnologia, tudo isso fez com que hoje o Brasil se tornasse um país muito importante em termos de alimentos no mundo. O destaque da safra 2016-2017, que começou em outubro do ano passado e vai até setembro desse ano, é o milho. A produção do grão cresceu mais de 40% se comparado à safra anterior e deve chegar a 94 milhões de toneladas. A área plantada do milho cresceu quase 9% e está na casa dos 17 milhões de hectares. A produção da soja também deve crescer mais de 19%, chegando a quase 114 milhões de toneladas. A produção total do feijão deve alcançar 3,4 milhões de toneladas ao final da safra. O aumento na produção dos grãos tem um impacto em cadeia na economia do país, gerando mais empregos, incentivando o comércio de equipamentos e veículos usados na agricultura. E os resultados positivos também devem chegar no bolso do consumidor. A agricultura está fazendo muito bem a sua parte, além de levar comida barata na mesa da população urbana. Esse que é o mais importante, o feijão, o arroz, que ano passado estava lá em cima, hoje tem a comida, a alimentação para as pessoas na mesa. Então, tudo isso é impacto do que acontece lá no campo. Com um investimento recorde de 190 bilhões de reais, o Plano Agrícola e Pecuário, anunciado pelo governo federal, deve estimular os agricultores, o que faz com que a expectativa para a próxima safra seja ainda melhor. O produtor vai ter ânimo para fazer os investimentos. É uma sinalização de que o governo, o ministério e o setor está muito coeso no sentido de fazer a produção avançar. E não tenha dúvida, a próxima safra vai superar e muito. E não tenha dúvida, não tenha dúvida.